Eu tenho visto muitos absurdos na internet a respeito de Jeet Kune Do E um dos maiores absurdos que eu vi recentemente é a respeito de um conceito chamado Trapping Hands O que é o Trapping Hands? Trapping Hands são ataques por imobilização utilizando as mãos Então, eu vou mostrar o tipo de absurdo que eu tenho visto recentemente Vem cá, Ian Eu tenho visto isso aqui Novamente Por que que isso tá errado? Um dos conceitos principais do Trapping Hands é o conceito da desobstrução Então, o que que aconteceu? A gente tá aqui no que se chama de ponto de referência O que que é isso? A gente vai encostar pra lutar? Não, essa é uma simulação daquela situação de ele ter socado E eu acabei me defendendo, ou então indo pro soco também E tive um contato com esse meu adversário Esse é o ponto de referência Então, eu tô aqui nessa situação do ponto de referência Quando eu desobstruo Eu tenho que desobstruir pra eu bater E não pra ele vir e me dar um soco E pior, né? Do jeito que tá nessa situação Eu tô ajudando ele a me bater Porque ele não vai ficar parado Ele vai vir andando Então, eu tô vindo de fora e fazendo ele me bater Está completamente errado Quando eu desobstruo o meu braço Que está aqui na referência, no contato É ele que vai à frente e vai batendo no meu adversário E aí, o que que pode acontecer? Ele fazer essa obstrução também Ele desviar o meu braço que está indo pro rosto dele E aqui eu posso, sim, fazer uma imobilização Vindo aqui por baixo E bater Novamente Isso é um ataque por imobilização Então, o que eu quero deixar aqui pra vocês é Prestem muita atenção Com quem vocês estão procurando pra ensinar Jitkundô Porque isso aqui não é um erro de Jitkundô Isso é um erro de Wing Chun Se a pessoa não sabe o Wing Chun Não sabe o básico do Wing Chun Como ela quer ensinar Jitkundô?